Prepare o seu coração, Maldor, em seu árbitro! Rola, bola, na boca no jacaré! Evoção, e vibração no futuro! Rádio e TV Brasiliense! Desação do Gaia, corta! Renan, atrasando com o Wagner, suspende ali pela altura central do gramado, vem pela demarcatória, a sobra com o Joãozinho, armou pela direita, cobre-costa da velocidade, desceu cobre-o silêncio, Gui Mendes está na área, vem o Joãozinho, passou em carota, Nino, vem o Joãozinho, a sobra com o Nenê Bonilha, vem com o Brasiliense, adianta por Gui Mendes, e empurrou para o Gabriel, pedra na velocidade, vem pedra, vem pedra, dividiu com o Luiz Felipe, sobrou com o pedra, pedra, atenção, bateu, divide, salvando a equipe do Impolar! O levantamento dentro da praça de alimentação, vem Danilo Ribeiro, cobrou, bateu, fechado! E fogo feito com o Luiz Felipe, vem o goleiro, arrebenta, digitaliza para o comando, ataque, tentou para o Gui Mendes, subiu, Igor Moraes, pelo desenho de cabeça, cortou mal, corrija, Aldo, devolve comigo, Gui Mendes deu bote, deu para o Dugaga, Dugaga dominou, fez emissão com Pedro Acácio, recebeu pela Cangal, também Pedro Acácio, encarou marcação, invadiu a grande arma, deu cruzada, bala, desvia, em cima do Caetano, vai lá para chegar o gol da vitória, vem para o Caetano, fez o giro, já digitaliza, adianta para o Joãozinho, devolução para o Caetano, trava a marcação do Boi, caiu para o Aldo, Aldo para o Joãozinho, pela beirada, vai para cima do Pedro Acácio, ganhou o Joãozinho, passou por uma marcação, tudo virou para cima do segundo, finta no terceiro, vai Joãozinho! Danilo Ribeiro, perna caigota, autorizado, vem para a cobrança, Coimpec, partiu, preparou, bateu, e solo passa, Lundi, deixando seu legado no futebol. Daniel coloca a bola dentro, vem com o Gui Mendes, recebeu, Coimpec, centralizou para o Luiz Sione, inversão feita com Pedro Acácio, Versão marcação do Caetano, para cima dele, Pedro Acácio, devolve com o Alguém Sione, vai queimar de Lundi, pegou mal. O caminho é concessionado, Vilar. É, o time de temporada está fechado, e o brasileiro não consegue aprofundar, não chegou no futebol. Tem que quebrar desse jeito, com Caio Nunes, inversão feita por o Gui Mendes, dominou, vem pela caigote, se apresenta, Renan Bengui, preparou, bateu, Gui, Luiz Felipe! Domina pelo círculo central, devolução rolando, queimando a grama, para o Lucas Barbosa, extensão com Pedro Acácio, valeu, amargação do Aldo, vem com Pedro Acácio, queimou de Lundi! Tem bola ali, caprichada com ele, na perna da cangota, uma aventação do Brasileiro, essa bola fechada de novo! É Brasileiro, é imporá, é Série D do Campeonato Brasileiro, bola de meio, recebeu para a entrada, grande atenta, projeção, preparou para o batido, atrial, queimou mal, passa Lundi na meta. O Joãozinho perdeu para o pedaço, para o Renan, inversão, Pedro, para o Caetano, dominou pela beirada, deu errado para o Joãozinho, pelo meio, chegou para o Waldo, no pé de ferro, abriu para o Caio Nunes, posição legal, vem Caio Nunes, atenção na parede grandeada, desceu Caio Nipó, ajeitou para a bala, bateu por baixo, mau, para fora, mas teve o desígio. Adriel na cobrança, descanteio, coibora, autorizado, martíbulo, levantamento, meteu a bola, meta subiu, vagre, falhou, sombra de bola, vem com esse homem, fez aqui na boca, nessa série B, do campeonato brasileiro, vem Adriel, levanta a meta, bola para o meio, subiu, posco, de cabeça, passa a direita do Wagner, vai para a linha de fundo, tiro de reposição, gol brasileense. Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar. Renan da abertura, feita pelo Igor Moraes, na sua defensiva, adianta pela beirada, quebra pelo costado, grimado com o Márcio, perde a presença, não encosta em ninguém, então ele faz a devolução novamente, comigo, na sua defensiva, inversão feita para o Renan, já traça aqui pela sua direita, vem na movimentação daquela adiantada, vem buscando a jogada, busca evolução, articula, prepara para o Baldo, liberou para frente, para o Netinho, subiu a marcação do Danilo, caiu para o Tobinho, botou na frente, Eliso, passou pela marcação, vem Tobinho, levantamento, direto no travessão, quase em cima da linha da grande área, movimentação do Macaes, para defender o canto, esquerdo, goleiro Luiz Felipe, vem João Santos, atualizado, João Santos, João Santos pela canota, evolução para o Tobinho, vem para o Tobinho, vem para o Tobinho, afasta Danilo, passa Tobinho, pediu, foi acionado, lá vem Tobinho, lá vem Tobinho, Matheus está por dentro, vem Tobinho, encarou a marcação, vindou o Danilo, o Tobinho levantou, colocou para o Mateus, o Tocque, me segura, até Bonilha, na maior interatividade, rádio e TV brasiliense, Daniel Mendoza pela direita, recebeu do Kennedy, encarou a marcação do Márcio, vem Daniel, tenta descolar, cruzado, o tabelo na marcação, vem Daniel, bateu, cruzado, Tocantins vem por aí, ou vai sair o Kennedy ou o Gaia, essa deve ser a projeção, sobra com Daniel, Daniel Mendoza avançou para o Imbora, atenção, lhe põe, guardiou a grande área, Daniel Mendoza preparou, bateu, Fá, que nem, perde a presença do Tobinho, também do Matheus Batista, do Caio Nunes, também do Aldo, para a entrada, grande área, vem Netinho, suspendeu, meteu bola para a área, direção do Matheus Batista, desirando a cabeça, vem para o Tobinho, vem para o Tobinho, vem para o Tobinho, vem para o Tobinho, estúdio gol, 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 No Brasília Seu No Brasília Seu No Brasília Seu